Olá assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business, tema da semana, a indústria da tecnologia da informação, um setor presente no dia a dia das empresas e dos consumidores, promovendo mais agilidade, eficiência e resultados. Um tema relevante, que está sendo debatido no Giro Business com o presidente da Cisco do Brasil, Laércio Albuquerque. Laércio, muitíssimo bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado, uma excelente oportunidade de estar aqui representando a indústria e batendo um papo contigo, camarada. Laércio, aproveitando a sua companhia, eu queria levar ao conhecimento do assinante do Band News informações relevantes sobre o setor de tecnologia da informação. E para isso, eu vou chamar a reportagem que fala sobre os números de empresas, empregos gerados e o faturamento da indústria, para que a gente possa debater a respeito. Vamos assistir. O setor da tecnologia da informação é composto por quase 14 mil empresas no país, que juntas geram aproximadamente 1 milhão e 600 mil postos de trabalho. No ano passado, o mercado de tecnologia da informação e comunicação movimentou quase 196 bilhões de reais, apresentando um crescimento próximo a 13% quando comparado ao ano anterior. Incluindo o mercado de telecom e de TI in-house, que é a produção de TI, cujo objetivo social não é TI, esse montante chega a mais de 467 bilhões de reais, o que equivale a pouco mais de 7% do PIB. Quais são os pontos positivos que vêm favorecendo o setor? E peço para que você faça um contraponto, nos contando dos pontos negativos, que podem e devem ser revistos para melhorar ainda mais o desenvolvimento desta indústria. O ponto positivo, primeiro que me vem à cabeça, é justamente o mercado brasileiro, o brasileiro. O brasileiro, ele é early adopter, que é um termo em inglês, mas ele adota facilmente tecnologia, não só o cidadão brasileiro, o consumidor brasileiro, como as empresas. Então, a adoção de tecnologia, as mais recentes que existem no mundo inteiro, é adotada no país de forma muito rápida. E o uso dessas tecnologias para transformar o negócio, entregar na mão do cidadão, do consumidor, dá resultado. Então, isso é um ponto bom. Não existe um inibidor, não existe um medo. O brasileiro, ele é arrojado. Então, o medo, as empresas, elas abraçam a tecnologia, crescem, isso cresce cada vez mais. E para a indústria de tecnologia, que usa, ou seja, soluções tecnológicas, o desenvolvimento de novos sistemas, dentro de um contexto único para entregar para as empresas, para que ajude com que elas decidam nessa liderança, vou transformar o meu negócio. A indústria de TI brasileira está crescendo por conta disso. Então, isto é um movimento favorável, que vem justamente por conta do consumo que virou digital. E o brasileiro está no topo da lista, assim, de consumo de mídia social, de aplicações digitais, cada vez menos o tradicional e cada vez mais a digital. Num contraponto disso, a reportagem acabou de mostrar, ou seja, 7% do PIB, são mais de 100 bilhões de dólares que são movimentados nessa economia e quase 2 milhões de empregos que são gerados por esse setor. O setor poderia ser muito mais. O setor poderia empregar muito mais. Existem centenas de milhares de vagas hoje abertas, onde nós não temos a pessoa qualificada para contratar e a forma de contratação ainda tem que melhorar bastante nas leis trabalhistas para ajudar esse setor a evolucionar ainda mais. Agregando algum valor à sua resposta, informações, hoje o Brasil é o sexto maior investidor em tecnologia da informação e comunicação, com investimento da ordem de 346 bilhões de reais. Esse número é bem visto pela indústria? É bem visto e continua crescendo. Então, esses 300 a 400 bilhões de reais, visto que a gente fala em cifra em dólar, que coloca na situação de sexta posição, vai continuar crescendo este ano na faixa de 2 a 5%, ou seja, é bem visto, vai continuar crescendo, vai continuar gerando emprego e vai continuar transformando a economia e o setor empresarial do Brasil. Fico feliz, Aércio, na sua companhia, de promover o tema tecnologia da informação e comunicação aqui no Girubismas, dada a sua relevância. Apenas para ilustrar, falando a respeito de consumidores, em média no Brasil, cada consumidor tem 80 aplicativos nos seus smartphones, usando aproximadamente 40. de fato, números grandiosos e que vem demonstrando a adesão do brasileiro com tecnologia. Aércio, obrigado pela companhia. Ele continuará conosco a semana inteira para falar de tecnologia da informação e comunicação.